Isso é forrózão! A partir de agora com vocês, Chico dos Teclados A nova sensação do forró A guitarra é o som Olha que mil cavalo é show, que mil cavalo é show Que mil cavalo é show, é show, rapaz E mil cavalo é show, e mil cavalo é show E mil cavalo é show, é show, rapaz Olha que mil cavalo é show, e mil cavalo é show E mil cavalo é show, é show, papai Chego na disputa, todo sai voando Vai se aproximando do primeiro carro Eu me deito na cela e mil cavalo sai Eu chamo na canhota e eu tô no caio E a galera grita em voz alta É show, é show, papai E a galera grita em voz alta É show, é show, papai Olha que mil cavalo é show, que mil cavalo é show E mil cavalo é show, é show, papai Olha que mil cavalo é show, que mil cavalo é show E mil cavalo é show, é show, papai Olha que mil cavalo é show, que mil cavalo é show Eita cavalinho, não é de brincadeira Não perde uma carreira, com medo só não cai É moço na fronteira, tem os periqueiros Pode chamar sem medo, que a pancada é pra trás É pá, é pancha, é pancha É show, é show, papai É pá, é pancha, é pancha É show, é show, papai Olha aqui meu cavalo, é show Olha aqui meu cavalo, é show Olha show, vai Eita cavalinho, não é de brincadeira Não perde uma carreira, com medo só não cai É moço na fronteira, tem os periqueiros Pode chamar sem medo, que a pancada é pra trás É pá, é pancha, é pancha É show, é show, papai É pá, é pancha, é pancha É show, é show, papai Olha aqui meu cavalo, é show E meu cavalo, é show, é show, é show, papai Olha aqui meu cavalo, é show Olha aqui meu cavalo, é show E meu cavalo, é show, é show, papai Olha aqui meu cavalo, é show E meu cavalo, é show, é show, é show, papai Olha com a troca do sul E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Pra quem não tem cavalo, não dá rir pra boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Pra quem não tem cavalo, não dá rir pra boi no chão Eu sem você não dá não Começou a batejada e a galera acompanhada Mas eu aqui sem você É quase maligada e ainda não peguei nada Eu tô pensando em te ver Até já tem cantado e falo toda mulherada Eu procurei novo amor E aqui na Nadeceta eu acho que levei o zero Olá, tu tô quem falou Oh, 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 oh Essa era o boi E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Pra quem não tem cavalo, não dá rir pra boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Pra quem não tem cavalo, não dá rir pra boi no chão Eu sem você não dá não Música Alguém me disse que você falou Eu sei que eu morro em quem nunca pensou Eu ia fazer nada faltar sim Tava bebendo e só falava em mim Dentei de mal e você não deixou Me recusou e me mandou sumir Tocou os dedos pelo duvidoso Coração tem mudo, só dá nisso aí Dentei de mal e você não deixou Me recusou e me mandou sumir Tocou os dedos pelo duvidoso Coração tem mudo, só dá nisso aí Quem chora dá hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Alguém me disse que você falou Eu sei que eu morro em quem nunca pensou Eu ia fazer nada faltar sim Dentei de mal e você não deixou Dentei de mal e você não deixou Tocou os dedos pelo duvidoso Coração tem mudo, só dá nisso aí Dentei de mal e você não deixou Quem chorava hoje rir Dentei de mal e você não deixou Dentei de mal e você não deixou Quem chorava hoje ri, quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim, e o céu começou agora E mais um Sucesso assim ao vivo E essa especialmente Pra toda a galera marcando presença aqui, abraço Isso é Chico do Céu, cada ao vivo Aqui tá ruim, dá os cordas, amigo Elson E essa de minha autoria Apeta o cinturão e fotuca na espora Fotuca na espora Apeta o cinturão e fotuca na espora Apeta o cinturão e fotuca na espora Fotuca na espora Tá perto de segurança, nunca na escola A Chico tá tocando, é Chico desceclado Mofinha vem pra cá, eu quero ver do ré quebrar Esse corró, tá bom demais A Mola Santa é um dia praia Você é muito sensual Aperta o cinturão e bota pra fora do carro Aperta o cinturão e chupuca na escola Chupuca na escola, chupuca na escola Aperta o cinturão e chupuca na escola Aperta o cinturão e chupuca na escola Chupuca na escola, chupuca na escola Aperta o cinturão e chupuca na escola Aqui quem tá tocando é Chico desceclado Mofinha vem pra cá, eu quero ver do ré quebrar Esse corró, tá bom demais A Mola Santa é um dia praia Você é muito sensual Aperta o cinturão e bota pra fora do carro Aperta o cinturão e chupuca na escola Chupuca na escola, chupuca na escola Aperta o cinturão e chupuca na escola Aperta o cinturão e chupuca na escola Chupuca na escola, chupuca na escola Aperta o cinturão e 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 chupuca na escola Tem mais um sucesso assim pra você curtir Aperta o cinturão e chupuca na escola 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 E o raqueiro atualizado, o raqueiro vira um playboy, o raqueiro vai entorar Todo mundo sabe quem é filho que alinhou, que ninguém na fazenda chama tudo sem senhor Escuta aí, Rodin, respeita meu sertão, aqui é diferente, nada é roupa, é boa, é boa, é boa Escuta aí, Rodin, respeita meu sertão, aqui é diferente, nada é roupa, é boa, é boa, é boa Esse é meu cavalo, o chicote é meu cartão, o trajeto é chamado de ouro, o rei aqui do meu cartão Mulherada, ele não quer esconder, chega na cita, mulherada fica louca, o que já sai E o raqueiro atualizado, o raqueiro vira um playboy, o raqueiro tá entorado E o raqueiro atualizado, o raqueiro vira um playboy, o raqueiro tá entorado E o raqueiro atualizado, o raqueiro vira um playboy, o raqueiro tá entorado E o raqueiro atualizado, o raqueiro vira um playboy, o raqueiro tá entorado Música Bota minha vida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Tá comendo um futebol, que o vaqueiro quer dançar, até o dia clarear Música Um litro de uísque eu tô levando ela em caixa, assim pra cajueira na louca da mulher dela Hoje na raquejada vai rolar o desvatero, meu pai é da lapis, tô nem a farra do vaqueiro Bota minha vida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Samponeiro curto fola que o vaqueiro quer dançar, até o dia clarear São foneiro, futebol, que o vaqueiro quer dançar Até um dia eu falo e é Valeu, senhor! Oh, porrazão! Isso é Chico do Céu, não vai ouvir A nova sensação do porró Botando para quebrar Botar a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Botar a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr São foneiro, fone, fone Que o vaqueiro quer dançar Até um dia eu clarei São foneiro, fone, fone Que o vaqueiro quer dançar Até um dia eu clarei Bonito dia eu estou levando um alicante Assim quanto a joelha na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desvadeiro Que o paredão na pistola é da parra do raqueiro O litro de ruiz que eu estou levando é de casa Assim quanto a joelha na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desvadeiro Que o paredão na pistola é da parra do raqueiro Bota a mistura pro raqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Botar a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr São foneiro, fone, fone Que o vaqueiro quer dançar Até um dia eu clarei São foneiro, fone, fone Que o vaqueiro quer dançar Até um dia eu clarei Amanhã nós estamos no Baducia Meu patrãocia Partindo às 22 horas Tem Chico do Ciclário De 16 de setembro Nós estamos no Baducia Eita, porrazão Bota pra descer Você que tá aí fora Vão entrar, vamos dançar pra roda Ô, pancada danada essa aqui, viu menino Vamos de arrocha assim, ó Simbora Tá ficando complicado demais Não dá mais pra esconder Nossa amor tá lentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá mais pra esconder Nossa amor tá lentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é ser um alívio Que está procurando um dia nos vagar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Quem vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Quando faço amor Tá ficando complicado demais Tá ficando complicado demais Não dá mais pra esconder Não dá mais pra esconder Eu já estou te amando 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 Vamos embora Vamos embora amor Deixa essa cara por favor Vamos embora amor Deixa essa cara por favor Ô, negócio bom, se você tá vivo Isso é rocha Meu patrão é o chume da guitarra Desculpa, mas eu tive que ligar Meu coração não aguentava mais Olhando sofá como sem lembrar Nossos momentos que ficou atrás E a saudade bateu no meu peito doeu Pedindo para te ligar Quero ouvir-se uma voz Tô pensando em nós Te ouvimos para nos amar Só seis da manhã e eu aqui sofrendo Tô pensando em você Tô tendo uma saudade e eu tô aqui sofrendo Querendo te ver Só seis da manhã e eu aqui bebendo Querendo te ver A saudade bateu e eu aqui sofrendo Querendo te ver Onde vai? Desculpa, mas eu tive que ligar Meu coração não aguentava mais Olhando sua foto, não sei a lembrar Nossos momentos que ficou batalha E a saudade bateu no meu peito do meu Pedindo para te ligar Quero ouvir sua voz, tô pensando em nós Tira o tempo para nos amar Só sei da manhã, eu aqui bebendo Tô pensando em você Só tenho uma saudade, eu tô aqui sofrendo Querendo te ver Só sei da manhã, eu aqui bebendo Querendo te ver Tô pela saudade, tô aqui sofrendo Querendo te ver Isso é bom demais Música 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 Isso é mais um sucesso da vida Bom demais Meu patrão do bota Pra você meu parceiro Isso é Nelson da Guimarra O homem das cordas Sei que você tá procurando uma casa Comprou uma geladeira e na TV já deu entrada Com o outro vai casar Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando que a gente namorou há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade o coração não muda Vou te ligar Tô pra tirar a dúvida Fui logo dizendo oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não caça não Por favor não caça não Fui logo dizendo oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não caça não Por favor não caça não Olha o chão! Isso é bom demais! Música Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira e na TV já tem uma entrada O outro vai casar Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando que a gente namorou há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade o coração não muda Vou te ligar Tô pra tirar a dúvida Fui logo dizendo oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não caça não Por favor não caça não Fui logo dizendo oi amor Que tem um pouco de mim no seu coração Então não caça não Por favor não caça não Olha o chão! É chão papai! Olha o chão! Carlinhos! Sucesso! Uh! É nós! De nove de setembro Bastão levado regirando Muito sucesso! Ásia! Isso é bom demais! Vai mais um, sucesso! Isso é bom demais! Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Mas você vai sair com quem? Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Ela disse, eu só saio de camara amarela Ela disse, eu só saio de camara amarela Tavia, não tem um lado em roubo e nem dois em rádio Tavia, não tem um lado em roubo e nem dois em rádio Novinha, mas se eu te pego Novinha, mas se eu te pego Novinha, eu tenho um áudio vermelho e fama de pegador Novinha, eu tenho um áudio vermelho e fama de pegador Novinha, sim, eu te pego Novinha, sim, eu te pego de todo o meu amor Novinha, sim, eu te pego de todo o meu amor Novinha, você é tudo o que eu quero 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 Novinha, eu te pego de camara amarela Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, eu te pego de camara amarela Novinha, não tem um lado em roubo e nem dois em rádio Novinha, mas se eu te pego Novinha, mas se eu te pego Novinha, eu tenho a arte do vermelho, fama de pegador Novinha, eu tenho a arte do vermelho, fama de pegador Novinha, mas se eu te pego Novinha, mas se eu te pego Novinha, mas se eu te pego No ano de setembro, para os que não varem, para ver peduca Daqui a pouquinho tem Francisco Brasil, voando já a segunda cidade A transação da América do Sul Isso é bom demais Ô negão, seu bom danado Vamos dançar com o homens, simbora A moda agora tá pegando, as vinhas tão passando É uma alegria, é uma alegria, simbora A moda agora tá pegando, as vinhas tão passando É uma alegria, é uma alegria, simbora Eu mexo e mexo, eu ralo e rola Essa me pega, é bem negada Eu mexo e mexo, eu ralo e rola Essa me pega, é bem negada Vinha pra mim, eu vou te mostrar É uma sensação, é Chico dos teclados Vinha pra mim, eu vou te mostrar É uma sensação, é Chico dos teclados Tchau, 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 tchau Amor, agora tá pegando, as vinhas tão passando É uma alegria, é uma alegria esse fim Amor, agora tá pegando, as vinhas tão passando É uma alegria, é uma alegria esse fim Ela se mexe, ela lhe rola, ela se entrega A vida gosta, ela se mexe, ela lhe rola, ela se entrega A vida gosta, vira pra mim, eu vou te mostrar A nova sensação, é Chico, nos pega, ela lhe Vira pra mim, eu vou te mostrar A nova sensação, volta Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Amor, agora tá pegando, as vinhas tão passando Amor, agora tá pegando, as vinhas tão passando Tô aplaudindo, a sua coragem de me ligar Tem que estar no seu mal e me mando Quando cura da minha cabeça Quando eu cria a sua raiva Eu fico aliviado Quando a boba anda Tu tá no tempo E a gente se perde da boba Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu E tá lá que eu te beijei Mas não é do que eu imaginei E se o prédio tinha feito antes Por conta de outro amante Tá lá que eu te beijei Mas não é do que eu imaginei E se o prédio tinha feito antes Por conta de outro amante Por conta de outro amante Chegou! Ah, nesse ponto Mas não é do que eu me conheço E se o prédio tinha feito antes Aplaudindo, a sua coragem de me ligar Tem que estar no seu mal e me mando Quando cura da minha cabeça Quando eu cria a sua raiva Eu fico bem aliviado Todo amor guarda No tanto tempo A gente se perde da boba Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu E tá lá que eu te beijei Mas não é do que eu imaginei E se o prédio tinha feito antes Por conta de outro amante Aná que eu te beijei Era do que eu imaginei E se o prédio tinha feito antes Por conta de outro amante É o fim daquele Ele me derrubou E se o prédio tinha feito antes E se o prédio tinha feito antes No forno, no forno, no forno, no forno, no forno É o fim daquele E se o prédio tinha feito antes Mas eu toquei o meu carro E se o prédio tinha feito antes E se o prédio tinha feito antes O prédio tinha feito antes E se o prédio tinha feito antes Bebe e desce, bebe e desce, bebe e desce Mas eu bloqueio meu carro no bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher que mandou derrubar Eu bloqueio meu carro no bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher que mandou derrubar É bobo ou não O balé que o seleno O bode é bom de pinhinha É bobo ou não É bobo ou não O balé que o seleno O bode é bom de pinhinha Pode fazer o bode Bebo ou não Bebo ou não Bebo ou não Bebe 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 Já estou vindo Eu vou fazer o que? Desce Desce B lähí que bebe e desce 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 Eu jurei Te encontrei, pelo amor, a minha verdade O passado voltou, de ser meu pai Algum nem tem feio, não por fim Eu sem você já não vou, não percebo em falar Sonhei em viver Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu choro, todo dia eu amo Pra você Não valeu a pena, toda essa cena De que eu não me perro, vou ter por inteiro Pra você Não valeu a pena, toda essa cena De que eu não me perro, vou ter por inteiro Pra você Não valeu a pena, toda essa cena De que eu não me perro, vou ter por inteiro Pra você Eu jurei, te entusei Meu amor, minha cara é tarde Eu neguei, pensei, pensou a minha verdade Vou passar no cor, é sem meu par Não vou entender o porquê Eu sei que seja novo, é sem voar Sonhei em viver Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu amo, todo dia eu amo Só você Não vale a pena, toda essa cena De cada um inteiro, de cada um inteiro Só você Não vale a pena, toda essa cena De cada um inteiro, de cada um inteiro Só você Não vale a pena, toda essa cena De cada um inteiro, de cada um inteiro Pra você Você foi A minha vida A pior Inquilina Você foi A minha vida A pior Inquilina Você morava no meu coração O tempo todo já está nos jurosmãs Dança aí, chega quando quiser Pra fazer o que der e vier Você não desprezou meu coração Pra morar no veículo da decepção Você foi A minha vida A pior Inquilina Você foi A minha vida A pior Inquilina Inquilina Você morava no meu coração O tempo todo já está nos jurosmãs Dança aí, chega quando quiser Pra fazer o que der e vier Você não desprezou meu coração Vai morar no veículo da decepção Você foi Você foi A minha vida A pior Inquilina 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 Você foi A minha vida A pior Inquilina Inquilina Tira esse medo que está me atrapalhando Já não é segredo, eu estou te amando Por favor, não peça o tempo pra pensar A soma que me quer, chega e não demora Então vem comigo e passe o valor Entregue a chave do seu coração É chegada a hora pra te esperar E deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com a minha palavra, sua vez me aceita E deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com a minha palavra, sua vez me aceita Talvez eu não sei de quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Mas o destino foi quem preparou Amor, tudo achou e o futuro espera Talvez eu não sei de quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Mas o destino foi quem preparou Por favor, tudo achou e o futuro espera Tira esse medo que está me atrapalhando Tira o meu segredo Por favor, não peça o tempo pra pensar A soma que me quer, chega e não demora Então vem comigo e passe o valor Entregue a chave do seu coração Tira essa hora, sua vez me aceita E deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com a minha palavra, sua vez me aceita E deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Com a minha palavra, sua vez me aceita Confia em mim, não vou bagunçar Talvez eu não sei de quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Mas o destino foi quem preparou Amor, tudo achou e o futuro espera Talvez eu não sei de quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Mas o destino foi quem preparou Amor, tudo achou e o futuro espera Amor, tudo achou e o futuro espera Visualizei, mas não vou responder A minha boca não vai ouvir Até que eu te recuso com fala Não vou tomar bagunça nessa cara Você não vale a consideração Nem a rima minha vai ter Mas é difícil ter no meu pé Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá atrás pelo quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Passa o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Não me atenda nenhuma vez Não me atenda nenhuma vez Visualizei, mas não vou responder Visualizei, mas não vou esconder Até que eu te recuso com o seu telefone Até que eu tinha tudo na tua cara Vou tomar bagunça nessa cara Você não vale a consideração Você não vale a consideração Nem a rima minha vai ter Mas é difícil ter no meu pé Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá atrás pelo quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Passa o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá atrás pelo quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Passa o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Vem mais um sucesso assim Não me atenda nenhuma vez Vou demais Assim pra ser vaqueiro Sem vaqueiro é bom demais Porque já tem muito gol Sem vaqueiro é bom demais Assim pra ser vaqueiro Sem vaqueiro é bom demais Porque já tem muito gol Sem vaqueiro é bom demais Atenção meu barco do gerador Chega aqui no barco, velho Eu já comprei Eu já comprei Meu jaleco e meu chapéu Mas a tensa deu no céu Você é um vaqueirão O balapê do jimão Perdeu a cintura E saia na altura Pro vaqueiro é do setão Nasci pra ser vaqueiro Sem vaqueiro é bom demais É que já tem muito gol Sem vaqueiro é bom demais Nasci pra ser vaqueiro Sem vaqueiro é bom demais Mas a tensa deu no céu Sem vaqueiro é bom demais Atenção parceiro gerador Chega aqui no barco, meu filho Lá no farro, lá no farro, lá na rocha da menina Deja só na rocha da menina No chão, no farro, lá no farro, lá no farro, lá no farro Da vida, vida, de três coisas Ata da menina Que já tem muito gol E tem tempo Assim pra ser vaqueiro Sem vaqueiro é bom demais É que já tem muito gol Sem vaiqueiro é bom demais Assim pra ser vaqueiro Sem vaiqueiro é bom demais Que já tem muito gol Sem vaiqueiro é bom demais Segura! Já ganhei carro, ganhei moto Ganhei fama e a mulher da menina Seu tipo garanhão Tomei na bota, no jornal E na rapida, cada cama Não rapida, joga o pão do marial Se você é vaqueiro Sem vaqueiro é bom demais Se você é vaqueiro Sem vaqueiro é bom demais Que já tem muito gol Sem vaqueiro é bom demais Na minha mesa tem uísque Tem cachaça, mulher vai beber Em graça, não vai trocar desse vaqueiro Se favorita é esse prazer Sem vaiqueiro é bom demais Sem vaiqueiro é bom demais Se você é vaqueiro é bom demais Sem vaiqueiro é bom demais Sem vaiqueiro é bom demais Se você é vaqueiro é bom demais Sem vaiqueiro é bom demais Sem vaiqueiro é bom demais Sem vaiqueiro é bom demais Música 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 Bora ao chão! Música 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 Eu tô sofrendo, morrendo, querendo A minha soltada, eu tô te chamando Dando seu nome, é isso que vai te amar, Deus amém Vai te amar, Deus amém Segredo, é isso que tem na salgada Lama na copinha, ela fica só em casa Segredo, é isso que tem na salgada Lama na copinha, ela fica só em casa Se tu quer aprender, eu vou te ensinar O som do meu repito, que você vai caminhar Se tu quer aprender, eu vou te ensinar O som do meu repito, que você vai caminhar Segredo, é isso que tem na salgada Lama na copinha, ela fica só em casa Segredo, é isso que tem na salgada Lama na copinha, ela fica só em casa Se tu quer aprender, eu vou te ensinar O som do meu repito, que você vai caminhar Se tu quer aprender, eu vou te ensinar O som do meu repito, que você vai caminhar Lama na copinha, ela fica só em casa Lama na copinha, ela fica só em casa Segredo, é isso que tem na salgada Lama na copinha, ela fica só em casa Se tu quer aprender, eu vou te ensinar O som do meu repito, que você vai caminhar Se tu quer aprender, eu vou te ensinar O som do meu repito, que você vai caminhar Lama na copinha, ela fica só em casa Segredo, é isso que tem na salgada Lama na copinha, ela fica só em casa Segredo, é isso que tem na salgada Lama na copinha, ela fica só em casa Vai para o Brasil, sim, para a minha Vamos aparecer É o seu amor agora Nossa, 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 nossa De depois Eu caminhar pela vida fora Antes que eu vim Pare e entre nós dois É a sua companhia Quero flores em vida Meu sorriso vai me iluminar Falando de uma despedida Falando de uma despedida Não estarei perto Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores em vida Oh, minha vida Oh, minha vida Oh, minha vida Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores em vida Oh, minha vida Oh, minha vida Quero flores em vida Quero flores em vida Eu quero ouvir Eu quero o seu amor agora Quero flores em vida Meu sorriso vai me iluminar Eu caminho pela vida fora Antes que eu vim Sérgio e entre nós dois É a sua companhia Caminhando a mesa em direção É certo que num santo dia A vida não se aparente Em alguma instação Quero flores em vir Meus sorrisos a recolher A lama de uma despedida Não estarei perto Deixar Eu quero ouvir Que é a vida Quero flores em vida Polidas No jardim do amor Eu quero um fim Ver a vida Quero flores em vida Polidas Do jardim do amor Alô, padrão Jânilson Rui do sol Volta a cara Rui do sol Rui do sol Rui do sol Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou 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 Você só me fez a fé Você só me fez a fé Não vai ser fácil pra mim te esquecer Não vai ficar chorando sem você Mas eu não vou chorar, eu não vou chorar Você só me fez a fé Mas eu não vou chorar, eu não vou chorar Você só me fez a fé Não vai chorar, eu não vou chorar Você só me fez a fé Música 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 Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero mais, eu tiro o cheiro dela, eu nem me lembro mais, Música 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 Pega o meu carro, só muda a sua casa, a gente se acaba É só você me chamar, é só me chamar Esqueço tudo, me trago todo e a nossa acaba Alguém me falou que era que eu ia estar, eu tava ficando com vó Eu vou beijando outras roupas, se eu morro de nada eu não vou suportar Eu vou agir do tempo um louco, se eu morro de nada Só sei como é difícil, arrastando o chifre do chão Ouvindo aviões e rezando pra você voltar Ai, 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 você já virou meu vício Com o patão no meu coração, você não vale nada Mas eu quero te amar, é só você me chamar Pega o meu carro, só muda a sua casa, a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que sujeir tu, me trago todo e a nossa acaba Onde vai, sigo? Onde vai, sigo? Mas eu quero te amar, eu tenho meu carro no bode Pega o meu carro, só muda a sua casa, a gente se acaba Todo mundo tá sem entender, vem a mulher que mandou devolver Eu tenho meu carro no bode Pega o meu carro, só muda a sua casa, a gente se acaba Todo mundo tá sem entender, vem a mulher que mandou devolver Devolver Bebe, bebe, bebe Que as novinhas vão fazer o quê? Desce, desce, desce Olha aqui, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Segura! Pode ser, desce Mas eu troquei meu carro no bode Me disseram que o bicho da sede Todo mundo tá sem entender Minha mulher que não tô devolver Eu troquei meu carro no bode Me disseram que o bicho da sede Todo mundo tá sem entender Minha mulher que não tô devolver Bebobuna! Bebobuna! Proparetos que não tô devolver O bicho da sede Bebobuna! Bebobuna! Proparetos que não tô devolver O bicho da sede Pode ser, desce, bebe, desce Bebobuna! 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 Bebe, bebe, das valvinhas vão fazer o que eu desci, desci, desci Olha aqui, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Eu vou pegar, ali, 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 ali Oh, bicho, queijo lá, viu? Ah, cara! Oh, bicho, queijo lá, viu? A CIDADE NO BRASIL A bola tá pegando, as vinhas tão dançando É uma alegria, é uma alegria se rir A bola tá pegando, as vinhas tão dançando É uma alegria, é uma alegria se rir A bola tá pegando, as vinhas tão dançando 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 É uma alegria, é uma alegria se rir A bola tá pegando, as vinhas tão dançando É uma alegria se rir É uma alegria, é uma alegria 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 Essa é a música nova, senhor Você foi Da minha vida A pior Inquilina Você foi Da minha vida A pior Inquilina Você foi Da minha vida A pior Inquilina Você morava no meu coração Você é doutor da chave pra mexer nas mãos Pra vai enxergar quando quiser Pra fazer o que deve e vier Você não aceitou o meu coração Pra morar no veículo da decepção Você foi Você foi Da minha vida A pior Inquilina Você foi Da minha vida A pior Inquilina Você é doutor da chave Você é doutor da chave Você é doutor da chave pra mexer nas mãos Você é doutor da chave pra mexer nas mãos Você é doutor da chave pra mexer nas mãos Você é doutor da chave pra mexer nas mãos Você é doutor da chave pra mexer nas mãos Você é doutor da chave pra mexer nas mãos Você é doutor da chave pra mexer nas mãos Aperta o cinturão e fotuca na espora Aperta o cinturão e fotuca na espora Aperta o cinturão e fotuca na espora Aqui quem tá tocando no chico do chateado Aperta o cinturão e fotuca na espora 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 Aqui quem tá bacana é Chico dos Teclados Aqui quem tá bacana é Chico dos Teclados Aqui quem tá bacana é Chico dos Teclados Música Música Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela disse, saia lá pra ele, cansa, sai de mexer Ela disse, saia lá pra ele, cansa, sai de mexer Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Ela disse, eu só saio de camara amarelo Ela disse, eu só saio de camara amarelo Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Novinha mais se eu tiver Novinha tem o antigo vermelho, fala do empregador Novinha tem o antigo vermelho, fala do empregador Novinha, vinha, eu tiver todo o meu amor Novinha, se eu tiver todo o meu amor Você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Ela disse, é velho e camarão amarelo Ela disse, eu só saio de camarão amarelo Novinha tem o antigo vermelho, fala do empregador Novinha tem o antigo vermelho, fala do empregador Novinha, se eu tiver todo o meu amor Novinha, se eu tiver todo o meu amor Valeu, Vinha Afgan, ômega Valeu, Xê! Valeu, Xê! Valeu, Xê! Vinha, 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 vinhaapu Amém. Amém. Mexer, dançar, fazer você girar, a bala sacude, a galera vai curtir. Mexer, dançar, fazer você girar, a bala sacude, a galera vai curtir. Ei, menininha, chega e me joga, essa é a rodada que chega pra cá. Põe a copinha, joga tiradinho, para a menina, fala do jogatinho. Ei, menininha, chega e me joga, essa é a rodada que chega pra cá. Põe a copinha, joga tiradinho, para a menina, fala do jogatinho. Mexer, dançar, fazer você girar, a bala sacude, a galera vai curtir. Mexer, dançar, fazer você girar, a bala sacude, a galera vai curtir. Vai! Tô esquecendo que hoje é pra ajudar o rito dos anos. Nós jogamos a Badocia. Fazendo muito bom a Monsanto Giro. Monsanto Giro. Chegou o fim de semana, hoje eu quero curtir. Saindo com a mulherada. Monsanto Giro. Tô solto na balada. Chegou o fim de semana, hoje eu quero curtir. Saindo com a mulherada. Chegou o fim de semana, hoje eu quero curtir. Tô solto na balada. Quando chego na balada, o garçom, a minha parceira, o garçom, o tapo de uís. Hoje eu tô no desvoteiro. Vou encher a cana pra perder a minha voz. Vou curtir com a mulherada, com o sudo e o forro a voz. Tô solto na balada. Tô solto na balada. Tudo cabanote tá cheio de mulher. Tô solto na balada. 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 Hoje eu quero divertir Eu sou de uma balada Fica o fim de semana Hoje eu quero curtir Muita mulherada Hoje eu quero divertir Eu sou de uma balada Quando chego na balada O garçom é meu parceiro Que é seu topo de ruim Hoje é todo desbateiro Vou encher a cara até perder a minha voz Uma gotita mulherada Com o sudo forró, boy É só um filé, é só um filé O meu caralhado tá cheio de mulher É só um filé, é só um filé E eu que ia raiando no céu Eu sou um filé, é só um filé O meu caralhado tá cheio de mulher É só um filé, é só um filé E eu que ia raiando no céu Beleza! É só um filé, é só um filé É só um filé, é só um filé Isso! Vamos tocar a saída, viu, então? Aperta o cinturão e fotuca na espora Fotuca na espora Fotuca na espora Aperta o cinturão e fotuca na espora Lembrando que essa música é a minha, viu? Essa é a cantoria Ah, seu menino Futuro, beijão Essa é a garra dentro Isso! Aqui quem tá tocando é Chico do Céu A minha renda, cara, eu quero ver o rei da barra E se corró É só um filé, é só um filé Não há no fundo de carinha Você é muito sensual Aperta o cinturão e botava o outro carro Aperta o cinturão e fotuca na espora Fotuca na espora Fotuca na espora Aperta o cinturão e fotuca na espora Vai, faz a razão! Aperta o cinturão e fotuca na espora Fotuca na espora Aperta o cinturão e 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 fotuca na espora